Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse produzvideo.com Leve sua comunicação para outro patamar, agora mesmo. Clique e saiba mais. E você aí reclamando da pressão que está sofrendo? A pressão refina, a pressão ensina, a pressão melhora a sua condição. Quantos não se perdem no caminho por não suportarem as pressões, as dúvidas, os obstáculos? Quantos não acham mais fácil simplesmente desistir? O que é o que o fez cair? Se você não descobrir, vai cair outra vez. E mais uma, e ainda outra. Então não lamente o tombo, reflita, procure a causa. Você é um ser humano imperfeito, consequentemente comete falhas. Certamente você quer melhorar a sua personalidade. Você quer falhar cada vez menos. Então, aceite a pressão. Encare a pressão como treinamento. Assim como o tempo que o jovem passa no exército, quando ele chega lá, é um pobre pozinho de arroz. Um garotão muitas vezes mimado. Um polidinho do tipo não me toque. Abre a boca chamando pela mamãe todas as noites. Tem até medo do escuro. Aí ele passa para um treinamento intensivo. Na verdade, nada mais do que pesada pressão. Então ele sai um soldado do exército. Um homem pronto a enfrentar o que der e vier. Um homem que aprendeu a superar a pressão. A se refinar com ela. É isso? E você aí reclamando dessa pressãozinha que está sofrendo? Para com isso! Deixa de moleza! Nem tanta pressão tem assim. Vai ver que é porque você ainda é um pozinho de arroz. Ou quem sabe ainda? Um polidinho. Um bebezinho da mamãe. Vamos para frente! Cresça e apareça! Aceite a pressão como forma de crescimento. Como forma de refinamento. Porque é isso que ela é. Ela fará de você a pessoa que precisa ser. Uma pessoa refinada. Uma pessoa melhor. Uma pessoa mais forte. Uma pessoa mais equilibrada. Uma pessoa preparada para o que der e vier. Uma pessoa pronta para vencer. Pois é. É assim que funciona. E sendo assim, não reclame da pressão que sofre. Quem pressiona, às vezes, é porque ama mais. Porque quer o melhor para você. Não se contente com a moleza. Prefira ter mais pressão. Nenhuma vitória é conquistada sem esforço. Nenhum sucesso é alcançado sem luta. A vida não é composta de uma única batalha. Não é apenas um jogo. É como um campeonato. Se perder um jogo, aí então é que precisa juntar forças para ganhar os próximos. Aí é que precisa estudar e desenvolver novas táticas. Por isso, pare de lamentar alguma derrota. Você não é um fracassado. Apenas perdeu uma batalha, mas precisa continuar para ganhar a guerra. Você perdeu um jogo, mas pode ganhar o campeonato. O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas dos que tombaram antes de vencer. O que você não pode fazer é dar-se por vencido. Você não pode tombar. É preciso se erguer de novo. A luta continua. A derrota em uma batalha já é passado, mas a vitória final ainda é futuro. E é para lá que você caminha. Sentar e lamentar a perda leva a perda de tempo. E perder tempo é deixar de viver. Viva então para a conquista da próxima luta. Levante o seu grito de guerra e ataque novamente. Dessa vez com maior vigor. Dessa vez com maior vontade. Dessa vez com a certeza da vitória. Analise de perto o que levou à derrota. Identifique os erros cometidos. Corrija os erros praticados. Ajuste a rota. Prepare o campo de ataque. Prepare as armas. Amole as ferramentas. Não importa em que campo seja. Você pode se sagrar vencedor. Você pode ainda ser vitorioso. A vida continua. Então ainda há chance. Só é preciso erguer a cabeça. Usar bem o tempo. Aprender do passado. Mas não lamentar o que passou. Amargar a derrota. Tirar a visão do doce sabor da vitória. Você não precisa ser invencível. Apenas tem que marcar a maior pontuação. Então não se concentre em uma derrota sofrida. Atente à vitória final. Então levante essa cabeça. Chega de lamures. Tire o traseiro da grama. O chão é para o descanso dos que tombam. Mas você continua. Você vive. Você tem muitos jogos pela frente. Vá usar o tempo para se preparar melhor. Só o tolo lamenta a derrota. O sábio usa a derrota para reflexão. Usa a derrota para aprender. E volta para vencer. E vence! O campo da derrota não está aprovoado de fracassados. Mas dos que tombaram antes de vencer. Levante-se! A vida continua. E enquanto ela continua. É tempo de vitória. Você já deve ter ouvido aquela ideia de que quando quiser algo bem feito e rápido, deve delegar alguém ocupado. É que pessoas ocupadas tendem a aproveitar melhor o tempo. São pessoas organizadas. Praticam uma boa agenda. Começam cedo no dia, cedo na semana, cedo no mês, cedo no ano. São pessoas que têm alvos diários, semanais, mensais e anuais. Tem uma escada para subir. Uma escada com vários patamares já marcados. São pontos de chegada. Mas o topo da escada está no infinito. Você não pode enxergar. Essas são pessoas que progridem. Pessoas que produzem. Pessoas que fazem a diferença. Pessoas que desconhecem o ócio. Pessoas que estão sempre ocupadas. Isso não quer dizer que você não pode mais dormir. Não quer dizer que não deve ter horário certo para se alimentar. Muito ao contrário. Pessoas ocupadas têm programação para descanso, exercícios, boa alimentação e lazer. Aí é que está a diferença. Eles rendem muito. Produzem muito. Porque são organizadas. Estão sempre ocupadas. Isso quer dizer que você deve manter-se sempre ocupado. Tendo sempre bastante para fazer. Não deixando nada para depois. Aproveitando bem o tempo. Mesmo que sejam em momentos de lazer. A ociosidade. A falta de ocupação. É que são inimigas. A preguiça. A indolência. É que são perigosas. Parece exagero usar a palavra perigosa. Mas é isso mesmo. Não há nada mais perigoso no mundo do que o ser humano com o tempo sobrando. As ideias mais negras nascem da falta de ocupação. Então não deixe o tempo sobrar. Não seja daqueles que deixam para depois. Não seja complacente consigo mesmo. Sempre achando que afinal precisa descansar um pouco. Sempre achando que anda trabalhando demais. Reveja sua programação. Refaça se for preciso. Mas não diminua o ritmo. Não caia na armadilha do sossego. Não se deixe apanhar pela preguiça. Não procure desculpas para não fazer nada. Não se deixe apanhar. Amém. Eu sei que tem um bocado de coisas que desanimam, coisas que cansam, coisas que estressam, mas não tem outro jeito. Assim é a vida. Preste atenção que vou lhe dar uma boa dica. Faça sempre uma programação bem cheia. Mantenha seu tempo sempre bem ocupado. E coloque no fim de cada semana um prêmio para você. Outro no fim de cada mês. Mas só entregue o prêmio se conseguir cumprir a programação. Caso contrário, vai ficar na vontade. Pode ter certeza. Pessoas que realizam muito são pessoas melhor protegidas. Elas correm menor perigo, porque não há mais nada perigoso no mundo do que o ser humano com o tempo sobrando. Aprenda a editar um vídeo como esse. Eu te desafio a investir tempo. Eu te desafio a ficar sozinho. Eu te desafio a gastar uma hora para se conhecer. Quando você se tornar quem você é. Quando você se tornar a pessoa para o qual foi criado. Quando você se tornar um indivíduo. Eu estou te desafiando a chegar ao lugar onde as pessoas não gostem de você. Ou nem mesmo te incomodem mais. Por quê? Por que você não está preocupado em tentar fazê-los felizes? Por que você está tentando explodir? Criar efeitos como esse. Criar efeitos como esse. Você tem inimigos para provar que está errado? Você tem dúvidas para provar que está errado? Você tem sonhos para seguir em frente? Não os deixe ir para o lixo! Torne-se você o senhor das edições. Mostre coragem. Mostre sua força. Mostre suas garras. Mostre que você é imparável. Chega de desculpas. É hora de lutar. Você tem que ir em frente. Você não vive duas vezes. Você não pode viver sua vida pensando em si. É hora de mostrar ao mundo que você não está mais deitado. Aprenda com o Lucas Andréli fazer vídeos idênticos do canal Nando Pinheiro. Levanta! Sem desculpas. Você trabalha duro. Sem desculpas. Você está muito estressado? Sem desculpas. Você está cansado demais? Sem desculpas. Está muito difícil? Eu sei que é difícil. Eu sei que você está cansado. Eu sei que parece impossível. O que você faz quando tudo parece impossível? O que você faz quando não sabe o que fazer? O que você faz quando sente que não há mais nada lá dentro? O que você faz quando duvida de tudo? Inclusive de você? Você se levanta! Primeiro link da descrição. Primeiro link da descrição.